A dupla que tá a mexer com a cidade de Benguela 304 Se o povo diz que somos considerados como mini backup DJ Maestro se prepara porque desta vez Nós vamos dar na cara Quem tá a dar medo são os 300 Eu sou tropa com muita razo, agora sinto é do que eu faço Esse som vai levar me lá, só não ameaço Puto de brinco é tropa falado, quem me conforta faço pecado O homem também foi castigado Somos pequenos, genuíno, a contrário somos veneno Um abraço para o governo, quem nos conforta vai pro inferno O descuado é tropa de arraso, gosta de balho Um abraço pra oportunado, quem é condeco fica no lado Pra vir mostrar que sou bem treinado Se o Lamba são estado maior, vem Benguela seré vencedor O Mamba naqueles jogadores O Mati é meu promotore No Cubali já deixou dores Um abraço para os DC, dá uma modeia não sei porquê Fatigaram dois da bolada, quem é demônio coloca a parte Isto nem assim, juro por Deus não vai ficar assim Quem me apareceu vou latingir Faço tiro e vou fugir, não vou dar tempo de tu agir Um abraço para o Neji O mais velho tem um ditado Pessoal tem que ser perdoado Mostra lá que sou bem educado Puto Bani não gostas parado Eu vou vos meter de bandado Você vai pensar que está brincando Neste momento estou a dizendo Vamos matar quem é bolucente Tenho talento, quem é condeco se corta o dedo Eu não treino, não tenho medo Sou culturista com respeito, venho do gueto Da Camunda somos papote Dropa BK para dar com chicote O de branco sou da Morote Você vai pensar que está em um choque Nesta noite ninguém me acorda E pra vir mostrar que tenho meu toque Um abraço para o avô Que esse som bate no Quanzo Atlântico O monte de brinco é tropa de choque Pensa da medo são os trezentos O The King e o Mili Crime Pensa da medo são os trezentos O Midu, o Puto Dudu Pensa da medo são os trezentos O De Brinco e o Monanoca Pensa da medo são os trezentos Puto Lara e o Puto Tramanca Pensa da medo são os trezentos D.H. é um tropa de gala Dei não te sofrer vamo a gala Quando é com o Tramanca o tipo nada O Bododo sou da chapada Serraigado que é rei da currada Tivemos um pouco parado Com a patrulha tá todo lado E valorizaste o meu trabalho Agora só vai vir em retalho Que tu só dá um toque bom Dança com o som ante o meu som Muitos querem ter um modão Um abraço a DJ Xangai Mas se confundir a cara cai O meu cu duro é bem profundo Mas também faço parte do mundo Saia da frente só vagabundo Com fome desde o meu deitado Eu sou tropa quem é treinado Quem nunca foi se mete de lado Tanto estilo aqui na banda Sem pequeno sou metido em banga Mangala chegou cala a boca Hoje assim sou da bico da boca Usa granada e cura o meu tronco Quem tá da medo são os trezentos O pipoca e o pica estresse Quem tá da medo são os trezentos O de H e o maioror Quem tá da medo são os trezentos O de brinco, o milicrime Quem tá da medo são os trezentos O mocejo e o pai do gueto Quem tá da medo são os trezentos O do S chefe tá tu O de brinco é muito famoso Muitas das vezes só lhe fazem pouco Eu vou te meter, fica louco No microfone, tô como louco Agora senti o nosso corpo Antigamente fui condenado Por me dizer que sou bem armado Eu não gosto de condenado Porque o de brinco é tropa treinado Um abraço a estado maior Agradeço o meu senhor Porque tudo me corromelho Desta vez pancada é pancada Eu não fiz nada Os magalas tão na quebrada Tão a procura de porrada Ao mesmo tempo leva pancada Mas é chapada de katana Eu não gosto que me convence Porque o de brinco é tropa de estresse Não agradeço, não gosto da arma Que mostra a dente Os demônios já tão devolta Para matar quem é curibota Eu só gosto pisar na boca Se a tropa vai levar das costas Ainda que tu está no contado Neste mundo existe pecado O demônio respeita além do estado Agora que sou bem treinado Não quero condenco no meu lado Tás a procura do culpado Simplesmente eu não tenho cunhado Sou africano Ao mesmo tempo sou angolano Um abraço pra putuiano Que hoje em dia tem 12 anos Eu vou me meter de bandado No meu lado já vou ser criança Tome barato Tenta dar medo São estrescendo O me chora e o me pator Tenta dar medo São estrescendo Não vou dizer campana Mas vou dizer que a munda A gangue mais má É bom espaço É bom estrescendo O sorriso É o nosso paraíso DJ Minjoni Bila Bangu Tata Jô DJ TV É da Stint Quando a Zé tu bate na City É da Stint Quando a Zé tu bate na City Respeito meu trabalho Vai me chamar até pra noite Vai conversar todo mundo Vai romper A dança do desmudo Se o Kuduro já faz de firme Ou faz um rabo Muito tal Se bater no rabo Pila Bangu é que tá na show Sabes que o Kuduro abaixou Batecaram o Yoho Tô perto do que isto acabou Que batigo estão de paiô Bila Bangu Te tiro o Bangu Abaço o banco De o Jampo Strong Querem me metar até no rink Nunca vou esquecer Manda cake Acho que pega Castelique Fica de rima Só faço macho De o Jami Johnny Eu acho Só pra ver que eu não pico Por uma grota É o de brinco Já querem entrar na treta Mas mas também que eu sou 300 O T-Bila é Santa Cristora Família do Centro Não se mistura Dessa vez eu saber Pra saber Que o T-Bila é mesmo gante Mas não me meto quando eu entro Porque eu tô capaz de te romper É bem cá pra 300 squad Então é muita grota Nossa pensão Sabe se assusta Todos até correm à toa Evademos o perro Goa Muitos citaram Dizemitantes Graças a 10 Perderam o stand Só pra ver Que vem cá pra 300 squad E não é pra brincar Quem tentar vai apanhar Pode ser hoje ou amanhã Qualquer hora tamo disposto Luta pra nós Só quem é disposto De tudo que veio vai De tudo que eu amo É que eu tenho fim Passa o fake Não sabes que eu banho Caraca